Um caminhão carregado com sucatas tombou na BR-259 em Conselheiro Pena. O acidente foi registrado no último sábado. De acordo com as informações passadas pela Polícia Militar Rodoviária, que atendeu essa ocorrência, o condutor perdeu o controle da direção e tombou o veículo que interditou parte da pista. O local foi sinalizado para garantir a segurança dos demais usuários da via.